Uma das perguntas que me chega muitas vezes é esta. Por que as pessoas celebram a missa de sétimo dia? É obrigado, é importante? Não, não é obrigado. A igreja não obriga, mas é algo bonito. É algo que eu diria importante. Por quê? Porque depois de sete dias, a família... Você se recompôs um pouco da morte daquele parente que morreu. E aí a família gosta de reunir os parentes, os amigos, para então prestar um culto à pessoa, no sentido de oferecer a ela uma santa missa. Não tem nada melhor. A igreja ensina que pelas almas, que já foram para a eternidade, especialmente pelas almas que estão no purgatório, a melhor coisa é a santa missa. É a maneira assim de melhor sufragar a alma da pessoa. Claro que junto pode se oferecer uma indulgência plenária, se a pessoa quiser, outras coisas. Então a missa de sétimo dia tem esse sentido muito bonito. E por que sete dias? Porque a nossa vida é cíclica, roda em sete dias. Isso é um pouco baseado no calendário lunar. A lua, ela tem assim, mais ou menos, dá um giro, mais ou menos, em torno da terra em sete semanas. Então a semana ficou sendo assim, mais ou menos, desde muito tempo. Então começa lá no domingo, depois volta no domingo. Então, por causa da nossa vida ser cíclica há sete dias, então colocaram a missa de sétimo dia. Nada impede também que você celebre uma missa de 30 dias, uma missa de um ano. É sempre o mesmo sentido. É o sentido de oferecer a Deus, pela alma daquela pessoa, todo o sacrifício de Cristo. Ora, não tem algo melhor que se possa oferecer a Deus. E por que é importante? Porque a igreja nos ensina que a alma que está no purgatório, ela não pode fazer mais nada por ela. Por quê? Porque o tempo de conquistar méritos diante de Deus, com suas boas ações, termina com a morte. Então a alma do purgatório, ela não pode mais fazer nada por ela. Então, quem é que socorre a alma no sentido de ajudá-la a se purificar? É a igreja que está no céu, que reza por ela, e a igreja que está na terra. A igreja triunfante é a igreja militante, que reza pela igreja padecente. Então, é uma grande obra de caridade para, com as almas, rezar por elas. E não tem nada melhor do que oferecer a Santa Missa.